O presidente do Irã foi de arrasta pra cima num acidente de helicóptero, é isso mesmo. Agora, será que foi acidente de helicóptero mesmo? Ou foi aquele acidente, é meu irmão, Mandrake? Isso aí tá sendo investigado, inclusive, pelo senhor Putin, que mandou uma equipe pra investigar se não teve interferência externa nesse acidente de helicóptero do senhor Ebrahim Raisi, também conhecido como Carniceiro de Teherã. Sabe por que ele tem esse apelido? Porque ele matou mais de 5 mil pessoas, ele executou, por sua ordem, foram executadas mais de 5 mil pessoas. É esse tipo de sujeito que bateu as botas. Eu tenho convicção que o Capiroto veio buscar ele pessoalmente. e falou, ô Ebrahim, vem cá, vem aqui, vem aqui, me abraça, que agora você vai ficar no colo do papai pra toda a eternidade, eu enfiando o tridente no teu rabo, que é o que você merece. Ebrahim Raisi sempre foi um vagabundo, ele surgiu ali na Revolução Muçulmana, lá em 79, e, meu irmão, desde então, ele surgiu como figura pública, né? Ele era do judiciário e tudo, e sempre foi um cara linha dura, né? E conhecido, e se gabava, inclusive, de ser um ditador cruel, fascínora, sem vergonha, pilantra, né? Que mandava matar geral mesmo. Desde que assumiu como presidente, inclusive, dizem, né? Porque não tem como ter certeza, né? Irã, Rússia, China, essas portas, eu nunca tenho certeza de porra nenhuma. Dizem, é noticiado, que mais de 400 opositores políticos sumiram do mapa, sumiram do mapa. É esse tipo de vagabundo que bateu as botas. Agora, o que que tá sendo cogitado por aí? Que pode ter havido uma interferência externa, então trabalham com três possibilidades. Ou falha humana, do piloto, ou falha mecânica, do helicóptero, ou interferência externa. Tudo é possível, malandro. Tanto é que o Putin já mandou, como eu falei, já mandou uma equipe lá pra investigar essa parada, ver se não tem interferência externa. Cabe lembrar que o Irã, ele tava num momento mais aflorado da sua disputa, principalmente com Israel. Tem que lembrar aqui que o Irã é quem financia Hezbollah, Hamas, né? Que tão lá invadindo Israel, jogando bomba, aquelas porra todas. Então, o Irã hoje, ele é, né? Porque não vai mudar muita coisa em relação à política externa, não, porque ali tu tem uma grande dinastia no poder daquela porra lá, que saiu uma peça, vai ter uma briga interna grande, aí pra quem mora no Irã o bicho pode pegar, nas próximas semanas, mas quem entra ali passa a integrar esse grande sistema que já coordena o país há muitas décadas e que vai seguir coordenando, né? Agora, o Irã, ele é um grande opositor de toda a cultura ocidental e de todas as potências ocidentais, é quem tem ali a proeminência no mapa geopolítico internacional, contra, nessa briga contra Estados Unidos, Israel, Reino Unido, né? E quem é um grande parceiro do Irã? Brasil. O Nain, o Nain, o Nain é amigão lá do carniceiro do Teirã. Provavelmente vai soltar aí uma nota de luto, não sei o quê, isso se você não estiver chorando em casa, sentindo falta do seu amiguinho ditador. Pode dar B.O.? Pode, mas improvável. A não ser que façam uso disso e a gente vai falar sobre isso agora. Mas antes eu tenho que te lembrar o seguinte, meu cumpadi. Já treinou hoje? A porra tá pautorando lá do outro lado do mundo. Mas o que interessa é o que tá acontecendo dentro do teu corpo, a tua saúde. Tu já treinou hoje? Já treinou? Porra, meu irmão. Bota essa carcaça pra se movimentar. Eu quero lembrar pra vocês que suplemento, vitamina, roupa de treino, acessório, tudo isso, qualquer coisa que você for comprar, é growth. Suplemento é growth. E growth é o quê? Vocês já sabem. Growth é cupom brigadeiro. Pra você ter desconto e ainda me dar uma moral. Não me traia, porque eu não traio vocês. Não usem outro cupom. Cupom brigadeiro. Os links dos melhores suplementos, pelos melhores preços, estão aqui embaixo. Não esqueça. Ah, e tem a porra, hoje é o último dia pra você participar da nossa promoção lá aqui. Você vai lá no meu Instagram, tá vendo essa fotinha aqui? Eu com a mão na cabeça. Não acredito que você usa outro cupom. Você vai ali e comenta no comentário, você marca um amigo ou uma amiga da Maromba e fala assim, compra na growth e use o cupom brigadeiro. Marca o amigo e escreve, compra na growth e use o cupom brigadeiro. Você vai estar concorrendo a um kit maneirão da growth que eu vou mandar pra tua casa. Mas voltando aqui agora. Quando você estuda um pouco a história, principalmente da Guerra Fria, como o próprio Estados Unidos sempre utilizou os seus serviços de inteligência pra interferir na política mundial. A Rússia também. Quer dizer, todas as grandes potências. Meu irmão, o mundo é um jogo de poder. A gente até vai derivar um pouco mais desse papo aí, porque a vida é um jogo de poder, tá? E, logicamente, quando a gente vai subindo na cadeia, tu tem indivíduo, família, comunidade local, não sei o que, sociedade, porra, como integrante de uma nação. Aí vira, meu irmão, o jogo de poder, ele vai aumentando o nível de poder pelo qual se briga. E, meu irmão, é tudo jogo de poder nessa porra. Não existe mocinho e bandido. É todo mundo, meu irmão, usando as armas que tem pra ter mais poder do que o outro. No mapa geopolítico. Então, é possível que, meu irmão neguinho, tenha mandado, tenha mexido lá no... É muito... Não é comum que helicópteros com presidentes caiam, tá? Então, é possível que neguinho tenha mexido lá. Ah, meu mexido... Pega esse fusível aqui. É possível, porra. É possível. Se tu olha pra trás na história, isso já aconteceu várias vezes. Meu irmão, quem é que não lembra do Eduardo Campos aqui no Brasil? Ninguém até hoje sabe. É muito improvável. É. É improvável. É. Ninguém sabe. Pois é, mas o cara tava crescendo nas pesquisas. Ia ser um outsider. É. Incomodava. Mas, tudo bem. É... A gente sabe que a forma, quando você estuda a história, e aí eu recomendo pros senhores uma série chamada Ponto de Virada, que tem na Netflix, pra você entender isso, aí você escuta da boca do pessoal, que era do serviço de inteligência, ó, mandaram a gente fazer isso, me amar, a missão era lá mexer num fusívelzinho. Você escuta da boca dos caras que fizeram. Você percebe que uma das formas mais fáceis de você desestruturar um país é através de uma ação como essa. Não é você... Tu imagina. Vamos lá. Estou aqui conjecturando, é possibilidade, tá? Nesse momento, o Irã é um grande financiador do Hamas e do Hezbollah que estão mantendo essa guerra, principalmente o Hamas, lá na faixa de Gaza contra Israel. E Israel está com o filme queimado frente a a... ONU e o caralho, né, as nações, porra, por quê? Estão botando essa peça aí de genocida em Israel. Ou seja, esse conflito não é legal que permaneça pra Israel por diversas razões. E aí, tem o Irã mandando dinheiro pro Hamas, mantendo o Hamas forte ali na região. Porra, qual é a melhor forma? É tu encher o... virar os mísseis todos e encher o Irã de míssel ou é você desestabilizar internamente o Irã. Porque lembra que eu falei aqui? Pra política externa do Irã não muda muita coisa. Agora, a política interna as próximas semanas vão ser terror e caos porque vagabundo vai brigar internamente pra ser o sucessor. Vai ter novas eleições pra ver quem é que vai ser o novo presidente. Vagabundo vai se matar lá naquela porra lá, mané. Então, enquanto não há reino que prospere enquanto estiver dividido internamente. Então, logicamente, o Irã vai ter que tirar um pouquinho o pé das suas brigas externas pra cuidar da sua situação interna. Então, tem chance? Tem chance pra caralho. Opa! Tem chance pra caralho. Veio acalhar no momento oportuno essa ida do carniceiro de Tirã, que carniceiro virou carniza, né? Lá pra terra do pé junto lá pro colo do Tibirica. Então, pode ser. E o Putin, lógico, tá aqui, ó. Putin já tá de olhão assim, já mandou a equipe. Então, pode dar uma merda? Pode. É improvável, tá? Hoje em dia é improvável que isso aí dê uma merda. A guerra hoje, ela é muito mais tecnológica e muito mais fria. É uma guerra mais fria, mais comercial, mais econômica do que uma guerra propriamente dita, como a gente tá vendo Rússia e Ucrânia, né? Mas, vamos ver o que vai acontecer. Agora, que nós brasileiros temos que ficar aqui de anteninha em pé o tempo todo e a galera de propósito não fala muito, é o porquê que o nosso presidente atual, o Nove Dedo, sem vergonha, que quando bater a bota também vai lá pro colo do capiroto, porquê que ele prefere aliar-se a esse tipo de vagabundo como era o presidente do Irã, que já executou mais de 5 mil pessoas, um ditador pesado, né? Tirando mesmo do que aos líderes das grandes potências ocidentais. Por que que o nosso presidente prefere estar junto desse tipo de gente? Isso aí é uma pergunta que tem que ser feita. As pessoas têm que falar sobre isso. Precisamos falar sobre isso. É ou não é? Então, comenta aqui embaixo por que você acha? Por quê? Comenta aqui embaixo. Não esquece, compra os teus produtos na Growth, cupom brigadeiro e vai lá no meu Instagram agora, marca o marombeiro ou a marombeira que tu conhece e fala, compre na Growth, cupom brigadeiro. Fechou? Tamo junto. Que ele fique, o carniceiro Teran, fique na eternidade no colo do capiroto, tomando chuchada de tridente no rabo e vamos que vamos. Grande abraço e ossos. comenta aqui embaixo.